Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja tudo em ordem. Hoje eu vou comentar sobre a Raizen. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Raizen que foi pedido por um inscrito aqui do canal, que não só pediu, mas também teve a paciência lá de fazer um valeu demais, né? Patrocinar o canal, financiar aqui o Clube dos Dividendos no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube, pessoal. Eu sou o Bruno Mazone. E respondendo o inscrito Peter ou Peter, se você for gourmet, vamos lá, vamos falar sobre a Raizen, por que não? Certo, pessoal? Então já transportando vocês aqui para as principais pautas, eu sou um Zé do setor. Malemar tem um vizinho que trabalha com curadoria de solo, com renovação de solo, estabilidade de solo para postos de gasolina. E esse cidadão, meu vizinho, Eric, fala muito bem da Raizen, mas eu não manjo muito, tá? Então vou tentar comentar aqui um pouquinho mais sobre números, um pouquinho menos sobre a companhia, mas vamos passar pelas principais pautas. Quem é a Raizen? O que ela faz? Está no portfólio da Cozã, onde eu peguei, inclusive, essa apresentação aqui, essa página. Depois a gente pula para a Raizen e vai falar sobre algo que eu não sei, que é o E2G, que é a tecnologia dela muito olhando para açúcar, muito olhando para etanol. E aí, você acha que tem futura transição energética via etanol, tá? Ouço aí de pessoas do mercado que o Brasil vai ser um dos principais países a competir com a Tesla, por exemplo, porque aqui é realmente muito barato. A gente abastecer nosso carro, eu tenho carro popular, não sou o cara mais gourmet para falar de carro, principalmente de combustível, tá? Mas eu faz anos que não abasteço com gasolina, já virou um padrão, tá? Seja pela parte aí de renovação, ou seja pela parte do desconto, do preço, etc, que nem sempre valeu muito a pena. Mas acho que pelo ESG, agora cada vez mais pode valer a pena, por que não? Então, a gente vai estar conectado ao investir na Raizen, pessoal, em cana-de-açúcar, tá? É isso que você vai estar de olho na distribuição e produção de energia, tá? Principalmente combustíveis. Vamos falar sobre isso, vamos falar também um pouquinho sobre a sua produtividade hoje, o que ela pretende ser daqui a praticamente sete anos, pessoal. Então, vai crescer bastante, por essa ótica fez sentido a IPO, ela se capitalizar para tal. Um pouquinho sobre tese de investimento, vamos falar sobre dívida, importantésimo, né? Falar sobre dívida em 2023, os números, que aí o Brunão vai dar aquela cornetada, porque sou uma ameba, como eu falei, no setor sucrocoleiro e também no setor de distribuição de energia e produção da mesma. Então, acho que quem manja, deixa um comentário, eu fixo você no topo, sem dúvida nenhuma, pessoal. O papo é a Raizen, mas vocês, a boa parte aqui de quem me segue, muito provavelmente, deve ter mais familiaridade com a Raizen, tá? A simetria, lucro, cotação na base trimestral, fechou. Pessoal, então é bem importante ver que, olha, o lucro está começando a cortar, a querer cortar na base trimestral, se o primeiro tri for bacana esse ano aqui, a cortar e gerar a simetria positiva. Mas isso eu falo logo, logo. E aí eu termino com análise técnica aqui. Certo, pessoal? Então, essas são as pautas do vídeo. Espero que vocês já tenham gostado do que vai vir. Se você gosta de ações, dividendos, bolsa de valores, pessoal, considere se inscrever aqui no Clube dos Dividendos, porque eu posto pelo menos dois vídeos por dia. Se inscreva e ative as notificações para receber esses vídeos. Certo, pessoal? Bom, vamos lá. Inclusive, fazendo um adendo, pessoal, quem tem familiaridade com o prêmio e best, para o não lá, o Clube dos Dividendos, está na categoria investimentos. Então, se vocês puderem votar, eu ainda vou correr atrás desse link, não sei se vai dar tempo, em um vídeo qualquer que eu faço um merchan próprio para vocês votarem no e best. Apareci por lá, não sei como. Preciso me educar sobre o prêmio em si também, porque eu não sei. Vamos lá, pessoal. Raizem aqui. O que a empresa vai estar conectada aqui? Com parques de geração, de biogeração, que ela chama aqui, né? Parques Sucroacoleiros. Então, ela vai plantar a cana, vai gerar a energia a partir da cana, tá? Ela que tem aqui, ela é o primeiro produtor exportador global de açúcar, tá? É a Raizem, certo? Ela também vai estar conectada, pessoal, com a parte de distribuição, os postos, mas principalmente o consumo e loja, tá? Que é o Oxxo, tá? O Oxxo, a lojinha lá em parceria, principalmente com o Postos Shell, mas também aqui no interior de São Paulo, tem muita loja, muita loja Oxxo no meio dos bairros, tá? No meu bairro aqui, que é isolado, de Jundiaí, já tem uma Oxxo, um Oxxo, tá? Então, assim, essa lojinha também faz parte do portfólio de receita da companhia, tá? Então, você vai estar conectado ali com cana de açúcar, produção, distribuição, também de etanol, não só, de açúcar, tá? E lojinhas Oxxo, tá? Essa é a parte hoje, hoje da Raizem, tá? Quem conhece, então, biocombustíveis, etanol, acha que biocombustíveis vai bater de frente aí com os EVIs? Vai conseguir bater de frente? Vai ser competitivo, se não com veículos leves, mas com veículos pesados, nessa transição de gasolina, de diesel? Pois bem, é a Raizem, pessoal, que você tem que estar de olho com carinho, tá? Também na energia renovável, de certa maneira, pode contribuir muito. Então, açúcar, etanol, energia renovável, de certa maneira. Ela também tem um pouquinho de polo aqui, de energia solar. Então, companhia que tem sinal verde aí pra ESG, tá? Passado dessa parte, pessoal, tecnologia avançada de produto e processo. E aqui a gente começa a entrar no que ela chama de E2G, tá? E vamos lá. Via a biomassa da cana de açúcar, o Bruno não manja muito, tá? Tem um tratamento. Então, tira ali o açúcar e também separa a hemicelulose mais lignina. Então, aqui, pessoal, o Bruno não manja, mas quais são os processos químicos macro aí? Pré-tratamento, que eles chamam, depois a hidrólise, tá? Depois fermentação, C5 e C6, até chegar ao que eles chamam aí de E2G, tá? Que é uma maneira sustentável de, o que me parece, produzir biocombustível, tá? E se isso for de fato, ela utiliza ali alguns coquetéis de enzima, que é tecnologia própria, usa levedura, não pra fazer cerveja, no caso, mas usa levedura aqui pra fermentar, tá? E aí sai disso, glicose, xilose e água, tá? E depois destila e desidrata e chegamos aí a vinhaça de um lado e esse E2G do outro. E me parece que esse E2G, tá? Via essa tecnologia que tá simples pra vocês aqui, mas que o Brunão, inclusive, precisa sair da tela, senão vocês não enxergam. O Brunão não manja muito, tá? Mas essa tecnologia me parece que a companhia tem o quê? Barreira de entrada, tá? Se patente ou não, barreira de entrada, tá? Não só barreira de entrada pela tecnologia, mas também pela capilaridade e por ser Brasil, pessoal. Brasil, você planta cano de açúcar, já sobe no ano, tá? Então o sinistro de cano de açúcar é muito baixo aqui no Brasil devido ao nosso clima, tá? Então é uma companhia que tem energia limpa, mais vapor, integração com o Bioparque para destilaria e vinhaça. Então é uma companhia que é proprietária aí da tecnologia. Me parece que o Brasil é um paisaço pra se criá-la, tá? E vamos ver se a gente consegue, via biocombustível, ganhar destaque, tá? Pois bem, pessoal, o Brasil tem tudo pra ser um fornecedor de energia global, principalmente com a situação geopolítica atual pra frente, né? Olhando pra frente, o Brasil pode ser um player muito importante. Sei que a América Latina tá distante de centros como o europeu e como o próprio asiático, tá? Mas quem sabe a gente consegue ter uma transação aí maior de venda de energia. O Brasil, então, deve atrair muito investimento pra setores como esse. E a Raizen tá muito bem colocada e tem tecnologia própria. Isso é importante, né? Pra você, investidor de longo prazo aí. Do resíduo ao produto de alto valor. Então, pessoal, é isso que a gente tem que imaginar. E o que eu quero dar pra vocês aqui é o crescimento. Então vejam que as plantas em operação em 2023, pessoal, quatro plantas em operação entre 2023 e 2004, tá? Pra 2030, 20. Tá? Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, 20. Então, entramos aqui nessa próxima década, mas principalmente nos próximos cinco anos, em um período de evolução, de crescimento da Raizen um pouco mais acelerado. Tá? Se a empresa vai cumprir, não sabemos. Tá? Tese de investimento, pessoal. Deixa eu sair da telinha aqui de novo pra vocês. Então, crescente aceitação do etanol como plataforma de descarbonização. E aqui algumas tecnologias, né? A SAF, bioplástico, etc. Algumas indústrias, talvez. Aumento de demanda do produto, maior disposição em pagar prêmios mais altos, tá? Avanço na aceitação de mercado. Então, a Raizen, pessoal, tende a ter acesso a crédito com menos barreira daqui pra frente, porque ela é uma empresa, digamos assim, pró-transição energética, tá? Raizen tem discussões em andamentos com grandes empresas pra fornecer o E2G para um número crescente de setores, para finalidades que vão além do blend com a gasolina, que vai formar uma gasolina híbrida aí, como o SAF, bioplásticos, entre outros. Então, tem que estudar isso com muito carinho. Pessoal, 2023 é um ano complexo de dívida? É um ano complexo, mas nada parecido com 2026 aqui, tá? Que tem uma dívida um pouquinho mais azeda. Então, assim, não me parece que a empresa vai sofrer muito com dívida. A alavancagem atual tá em 2.5, 3 vezes EBITDA. Tá no máximo ali no teto do que é bacana. Já daqui a pouco começa a ficar chatinho. Então, a gente tem que olhar dívida. Pessoal, por isso que o mercado bate tanto. É dívida, dívida, dívida. Hoje o mercado quer empresas do presente, ou seja, empresas que geram lucro e geram caixa. E estão menos alavancadas possíveis. Por isso, os preços da Raizen tomaram pancada, porque ela não está ainda tão preparada assim. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que ela tem dificuldade em gerar lucro consistente e é um mercado hoje de baixa margem. Então, ela depende. A gente vai ver a receita crescendo bastante. O EBITDA, no entanto, o lucro menos ainda. Como é que está aqui a compulsão por dívida? A principal dívida da companhia está em dívidas de banco. Esse é um problema. Seria legal aqui estar com o BNDES, por exemplo. Seria legal aqui estar com uma TJDP, uma dívida mais baixa. Mas não, a maior composição de dívida da companhia está no setor privado, está no setor de banco. Então, isso é importante colocar que ela é mais frágil. Ela é um pouco mais frágil, apesar de 91% estar em real e somente 9% em dólar, pessoal. É uma empresa que está exposta a um juro mais alto. Porque a gente vê que 58% é débito com banco, é dívida com banco e não com BNDES ou debêntures e etc. Certo, pessoal? Então, a gente tem que ficar com carinho nessa parte de dívida. Ela tem somente 8% em debêntures, pagando IPCA mais 4, que está até ok dentro do mercado atual. Então, a gente vai ter que ficar namorando a dívida dela. De novo, pessoal, falando de fundamentos, baixa margem, lucro bastante volátil ainda. E vejam o crescimento monumental da receita, 60 bi de receita já de crescimento, embora a gente esteja nessa casa ainda dos 50, 60, pessoal. É um crescimento, uma evolução da receita constante. Aqui são resultados trimestrais, desde o segundo trimestre de 2020. Porém, o EBITDA, vocês vejam que não cresce tanto assim. Então, a margem, pessoal, é muito pequenininha. Estão falando de 0,9, 0,6, quando mais 3% em um trimestre de margem. Então, não é brincadeira. É importante a gente olhar dívida e também estabilização do seu EBITDA no longo prazo. O projeto de crescimento, pessoal, vai trazer para a companhia uma nova realidade nos próximos cinco anos, como a gente viu ali. A simetria está próxima de acontecer. Então, a gente tem aqui a empresa lucrando ali na margem e os preços continuaram a cair. E quando eu desço para a análise gráfica, que acho que foi o pedido do Peter mais eloquente ali, o que eu tenho? A Raizen, no seu equilíbrio, pessoal, é 3,5, 3,4. Olha o tamanho do volume dessa região de preço. Então, eu vou trazer para você, Peter, para todos que acompanham aqui, essa faixa de preço da Raizen é a mais importante para o longo prazo. Tudo que você, que acredita na companhia, conseguir comprar abaixo dos 3,4 reais, é interessante. Para o segundo trimestre, eu não conheço muito bem a sazonalidade da indústria sucro-alcooleira. Difícil falar. Mas o que eu trago para vocês, pessoal? 2,50, 2,34, principalmente, são os principais suportes. Se você quiser deixar uma ordem clastrada, interesse, call longa e etc., os strikes estariam por ali. E nesse mês de abril, finalzinho dele, eu vejo a companhia beijar pelo menos o 3,29. E os principais alvos, e aí sim, seria o meu preço teto para o ano, não é o 3,60, não é o 3,95, como vocês estão vendo aqui no meu gráfico, pessoal. É o 4,44. Então, o 4,44, preço teto. Região de preço teto para a Raizen esse ano. Então, o desconto, 3,4 para baixo. Preço teto, 4,48. E se você está otimista com a companhia, vai lá para o IPO. O IPO vai estar nas faixas aqui dos 6,02, um pouquinho mais para cima aqui. Certo? Então, é interessante ver que o lucro está evoluindo de uma maneira mais saudável do que os preços evoluíram até esse momento. A estabilização, pessoal, tem o melhor preço a 2,34. E o desconto de 3,4 para baixo. Alvos, eu teria somente 4,44. Seria o principal alvo para a companhia. Se você quiser ser um pouquinho mais mesquinho, 3,60, 3,95. Certo? No curtíssimo prazo. Grande abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Agora você pode deixar o seu like ou dislike. Tchau, tchau. Tchau.